Olá Brasil, um dia depois do terremoto, a gente resolve fazer o que? Subir na torre mais alta da América Latina, que fica aqui em Santiago, só porque a gente é zoeiro. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tem uma menininha ali fazendo um tour pela torre, que eu não sei o nome dela, esqueci inclusive. E aqui a gente tem a cidade, a pista de cima, Santiago, maravilhosa. A gente tá no ponto mais alto da torre, tem uma parte ali embaixo, agora a gente tá aqui. O andar a andar abaixo, a gente tá na parte mais em cima. E Mariah, muitas pessoas chegam em selfie, eu conversando com a câmera, pessoas assim bem normal. E seguindo o caminho do Rio, vocês tiram fotos também, animadinhos. É isso. A gente tá em cima do Costaneira Center, que é um shopping bem massa daqui. E a vista é de morrer, espero que não, não é verdade, só na hora que a gente chama não tremo. Mas a sensação que a gente tem que parece que aqui balança. Não sei, tem um cara fazendo vídeos aí, quando ele parece que é vlogger também. Não sou vlogger, na verdade eu sou só um brasileiro aqui fazendo férias, mostrando pro Brasil as coisas. É isso Brasil, beijos, mamãe, beijo, estou vivo, beijo família. Não há nenhum problema, estamos aqui completamente salvos. E veja a vista, maravilhosa cidade, maravilhosa. Essa coisa europeia, em pleno mundo colorizado. Que coisa maravilhosa, não consegui comprar meu tênis, estou bem chuteado, porque vejo um monte de gente com ele no pé. Super color, adidas, que triste, não é verdade? Mas é a vida, não é? A classe média brasileira consegue viajar, mas não consegue se realizar completamente. Então nós vamos ficar aqui, do alto desse topo maravilhoso. E aí, vamos para o Brasil, sobre o evento social. Que é o cheiro assim na pare, pare, pare Seu ritinho sexy, sexy, sexy O meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Dança, dance, que é o cheiro assim na pare, pare, pare Seu ritinho fraca! Estraga! É muito ruim! Não me gusta! Não arrependi da escolha! Não arrependi da escolha! Esse é a FONDAS! Essa é uma das FONDAS, uma das festas de independência aqui do país. A gente já assistiu um show da Santiago Noturno, uma banda que deve ser, sei lá, um whatever daqui, que eu não gosto de fazer a mínima ideia, mas não tá bom, Brasil, não tá bom. Joguei duas coisas fodas que eu tava comendo aqui, entendeu? Não tá bom, mas tá ótimo de qualquer forma. Vai, gente! A gente já assistiu um show da cultura, não tá bom, Brasil, não tá bom, Brasil, não tá bom. A gente já assistiu um show da cultura, não tá bom. A gente já assistiu um show da cultura, não tá bom, Brasil, não tá bom, Brasil, não tá bom. A gente já assistiu um show da cultura, não tá bom. A gente já assistiu um show da cultura, não tá bom, Brasil, não tá bom. Não tá bom, Brasil, não tá bom. Caramba, que superou Vai recorrendo a calle Caramba, que superou